Fala galera, primeiro vlog do VF Comunica, hoje nós vamos documentar essa chegada da Black Armor no Brasil e a coletiva de imprensa do Fabrício Andrei, analisando os próximos rumos da sua carreira e contando qual é o time que ele vai representar nessa temporada. Fica ligado pra você acompanhar como vai ser esse dia com o VF Comunica, bora! Bora lá acompanhar o que tá sendo preparado pela Black Armor. Então, levar vocês lá no estúdio pra ver como vai ser montado, pra fazer as fotos dos novos atletas dessa grande marca que tá chegando pra parar tudo no Jiu Jitsu. Quem tá gravando comigo é Milena, segue ela aí no Instagram, sou o Maldonado e fica ligado. Tô bem animado com esse vlog, meu primeiro vlog, espero que vocês gostem. A gente já vai curtindo, comentando e não deixa de seguir o canal. Vamos chegar ali agora. A gente tinha apertado o botão aqui antes. Amor, acho que a gente tá com o andar errado. Você não sabe o andar errado. Boa, não sei. Temos o elevador batido na porta errada ali, fazendo vergonha. Encontramos a sala, gente, isso aí é verdade. Aí aqui é o estúdio, que a Black Armor montou aqui com o nosso monstro. Opa, cheguei aí pra gente apresentar você aqui. Prazer enorme sempre trabalhar com a Black Armor com vocês. Antes, fala a dificuldade que é pra montar um estúdio desse aí, pra fazer fotos profissionais de jiu-jitsu. A gente trabalha com luz controlada, né? Então, o posicionamento do flash, os equipamentos, tem todo o cuidado pra você montar, pra ficar tudo no padrão. Depois tem que ter uma afinação de luz, pra você conseguir um resultado bem legal, né? Pra quem gosta de foto, ó, ou canhão aqui de luz aqui, pra fazer a foto perfeita. Esse é o estúdio que a galera vai ficar posicionada ali, pra fazer foto. Eu também vou aproveitar pra fazer umas fotos profissionais, né? Que eu sempre falo, tem que ter foto profissional pra você que é atleta de jiu-jitsu, pra poder vender cada vez melhor a sua imagem. Mano, se liga nessa mochila aqui, irada, gigante. Vários compartimentos, pra você colocar seu kimono. E pro ginásio Trajadão, tá disponível no site. Vou deixar meu cupom desconto aparecendo aqui no vídeo. Tem nas cores, nessa aqui camuflada, essa vermelha também tá... Pra você chegar chamando atenção, pra galera já te olhar, saber que você vai, vai lutar. Tem também os casacos, irados. Gostei bastante, particularmente desse aqui. Tem nessa cor também, eu acho que é vinho, né, irmão? Vinho? Pode falar aí também, irmão. É vinho ou não? É vinho. É vinho. Tem boné pra caramba. Ó, se liga nesse modelo aqui. Gostei muito. Esse aqui também. Detalhe bem legal da Black Armor aqui. Eles são bem detalhistas. Esse aqui que é o Rhinoceronte. Que representa a marca deles. Eu gosto bem desses detalhes aqui. Meio que holograma. Bonézinho de tela. Representando a bandeira jiu-jitsu. Detalhe também já é diferente aqui. Tem touca também. Nessa cor aqui. Tem sandália. Você vê só. Nem sei se pode abrir aqui, mas estou abrindo pra galera do VF. Pega essa sandália, cara. Olha que coisa linda. Detalhe. A Black Armor tá vindo com inovação bem detalhista. Trazendo um lifestyle diferente pro jiu-jitsu. Essas bolsinhas aqui também. Eu falei com ele que... Galera que a polícia gosta de usar. Essa aí. Mini mochilinha aqui, né? Uma bolsinha. Coloca uma pochete, né? Dá pra você colocá-la de lado. Andar aqui assim. Não aqui, que aqui é cor de velho. Mas aqui fica legal. Tem bastante aqui acessórios. Essas meias. Teirinha Black Belt. Tem isso aqui que eu achei irado. Que é um motozinho de massagem da Black Armor. Então hoje os atletas vão receber também. Então vocês vão descobrir quem serão os atletas ao longo desse vlog. Fica ligado aí pra você descobrir. Então foi o primeiro atleta a chegar aqui pra fazer a sessão de fotos. Ele tá um pouco tímido, galera. Mas você sabe que no Tatão, o cara é um monstro. Mas ele vai perder a vergonha aí. Até a dancinha. É, até a dancinha, até a dancinha. Faixa nova, que mora nova. Fazer umas fotinhas de agora. Vamos ficar só daqui observando. Pode ir lá? Pode, pode. Sofa. Ah, opressão, né? Achei que lutar era difícil, mas... O que é mais difícil? Tirar foto e dar entrevista ou lutar? Ah, tirar foto e dar entrevista. Tu acha? É, pra mim, particularmente, eu tenho mais dificuldade com isso. Tu se sente que é um pouquinho nervoso quando a câmera tá na sua frente? Tem pergunta, muita câmera? Ah, sim. Sim, sinto um pouco nervoso. Pra lutar ali, tipo, a gente faz isso praticamente todo dia, né? Então, tipo... Sei lá, já tá mais no automático, assim, né? Vai meter uma estileca, né? Esquece, né? Ah, 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 ah. Razamento? O cara botou o terno? É de terno novo, né? Dando CR7, filho. Esquece. Agora a pressão tá menor, né? A pressão só chegou aqui na porta, só mais... Agora a pressão tá nele, né? O seu atleta que a gente deseja... O que é que eu passo? Ah, é? É. É, mas a Milena vai ajudar ele ali, ó. Ah, pronto aí, ó. Jogador caro. Agora dá pra ir pra Gramado, né, Ovitão? Dá, dá, pô. Dá pra ir pro Sul agora, dá pra ir pro Paris, pro Europeu. Será que ele ficou nervoso? Olha lá a cara dele, olha a cara dele. Mas não, deixa eu trabalhar, meu irmão. Eu vou botar o de mim ainda. Americano, americano. Os amigos de novo. Estilo tem. A meio do jiu-jitsu aí, ó. Primeira parte do vlog aqui, tá quase acabando. Anderson tirou uma foto aí, hoje deu uma parte do time. Scooby tá aqui terminando a última foto dele aí. Ele vai voltar daqui a pouco. Olha o garoto como é que ficou lá. Galera, correria. Estamos aqui dentro do Uber, partindo pra... O lugar que vai ser a coletiva do Fabrício Andrei. Onde ele vai anunciar, falar sobre a saída do time Melk. Então acompanha a gente aí. A gente tava aqui fazendo fotos, conhecendo o novo time da Black Armor, que é um patrocinador do VF Comunica também. de intenso, intenso. Acompanha aí que vai ser legal. Acho que ficou bem um pouco claro onde vai ser a nova equipe do Fabrício Andrei. Aliança. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva aí. Vamos descobrir. Bora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui na Frente Aliança Jardins, em São Paulo O local onde foi realizada a coletiva de imprensa De Fabrício Andrei, Brenda Larissa e Luiz Paulo Onde eles comentaram e falaram a respeito Sobre os novos rumos de suas carreiras Representando o time competitivo da Aliança São Paulo A gente gravou um vlog Chegando até aqui, gravando toda a coletiva Que vai estar disponível aqui no canal VF Comunica também Então vai se inscrevendo Vocês vão ver agora pequenos lances A gente vai voltar lá pro hotel Pra dar início a outra sessão de fotos Com os novos atletas da Black Armor Que são Fabrício Andrei, Brenda Larissa e Luiz Paulo Fica ligado aí E aí vai ser só aqui, só na estileira aqui, ó Posturadão, calmão, pá, tocão E as costas também tem um detalhe, né? Lucas 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 Será que passa aqui? Ih, passa P Do estilo que você gosta, né, LP? Míriam Parecido com Polaris Polaris A XL Pode passar? Meu Esse é o teu? Desse passo Desse passo Fimitão Fimitão Tô abrindo aqui, ó Esse aqui é o teu? Olha aí, mano Tô o tamanho do Scooby Tamanho do homem, pô Já é o recorverzinho ali, pós-luta, não é o Scoobyzão daquele jeito Chega aí, Scooby, chega aí, Scooby Dá pra soltar a pegada Ó, soltar aqui, ó Faz aqui, faz aqui, ó Aí, ó Tá Faz aí, pô Faz aí, pô Às vezes até eu era o bafundo, pô, às vezes As vezes ali Às vezes ali tu tá perdendo peso ali, entendeu? Aí, ó Botou aqui, ó O shoulder bag Esse aqui é o famoso Esse aqui tá me matando já, sufocando aqui, ó Tá prestando Uma balinha Ó, botou aqui, ó Já arruma logo aqui Bota a mãozinha aqui, ó Aqui, ó, paizão aqui, ó Tu tá com frio, ó Pega a visão aqui, ó Black armor aqui, ó Friozão na orelha, ó Tá aqui, tocadinho, ó Sentou aqui, posturadão Passa, hein Ha-ha-ha, entendeu? Cruzou aqui Caralho, moleque Que isso? Só pra lá, 30 euros lá O casado nem esquentava, tá? Esse aí é um pira-quedrinho que vai pegar Não se liga Isso aí, hein? Isso aí é que é Coloca o dedinho Fiquei bem? Fiquei bem Tá com carregamento pesado, hein, LP? Cruz, o preto Apresenta aí Esse aqui é diferente desse Esse tem parado dentro Esse não tem nada É levinho esse, pra você pote o peso Ah, boa, boa Em nada, né, Fábio? Por que, Fábio? Tá com vergonha Ele tem vergonha Tô precisando de conta Dormiu 7 e 5 só O homem tá pesado na caixa A gente não dormiu, não, pô É só preparação Primeiro a gente vai dar uma nota pro shape Shape 7 Começa analisando do shape Shape 7 Por quê? Porque tá aparecendo muito, né? Pô, pode tirar aqui, então? Pode? Não, não tira não Fica de blusa mesmo Analisa melhor, então Shape 7 Braço aqui 35 do tamanho do meu antebraço Entendeu? Nada ninguém é melhor do que ele Tá ligado, né? Aqui, ó Esse kimono lindo Kimono Vocês podem sentir Slim Slim Como é que eu posso falar? Leve, light Kimono light, entendeu? Não é aquele kimono que você coloca Vem com a pô pesada aqui Acho que vai lutar Esse aqui tu luta Parece que tá lutando Só de cueca Pode jogar o sorriso, LP É sério, pô? É só pô Bistecão que ele liga Bistecão, bistecão Peraí, pô Acabou a baterinha, acabou Falou pra deusada Falou do meu, do meu, do meu Minha fusão, não Tô tranquilo quando eu tô Tô na terra Não sei se dá Não, não é o do meu E aí ele vai continuar Laveirar o dele Uma coisa que eu soube do lado Aí eu vim pra cá Um tempo de trabalho Fazer um treininho com o Fábio Quando for lá pro Grandes Lã Agora em setembro é lá no Grandes Lã de Miami Vamos lá Vai puxar um treininho? Tu vai puxar ou vai tentar quedar? Vamos ver o que ele tem aí pra... Vai sentir o jogo primeiro, né? Meiazinha, né? Ele tem cara de faz meia Faz meia, cara Não faço não, não faço meia não O que tu faz? Passa o ar Iiiiih Vai, cara difícil, né? É, 90 e poucos quilinhos passando Qual lado que tu passa? Se o canhão, se tu passa a esquerda Agora gastou no azul Finalizando aqui o vlog com o homem Fez um dia inteiro de foto aí Maratona hoje É só você voltar ao início do vídeo Pra ver como é que tá a diferença Do rosto mostrando o cansaço Como é que foi aí hoje, Anderson? Maravilhoso, maravilhoso Assim, rendeu muita foto legal A gente conseguiu produzir um conteúdo Muito legal pra Black Armor Com essa galera fera Que alta estrada Energia lá em cima O resultado vai ser massa demais Fica ligado no Instagram da Black Armor E segue o Anderson aqui Vou deixar o Instagram dele aqui Tamo junto Até a próxima Oss Oss Oss